Sempre ouvi que pro dia ser bonito tem que tá ensolarado Que não há nada pra se ver quando amanhece nublado É triste, é deprê, é preguiça Mas tem coisa na vida da gente que só se entende quando o tempo fecha Tem poema que mora escondido num choro contido na falta de ar Oh, deixa, deixa vir o dia cinza Entre os versos ineblinados Retalha oscura pra quem chora Tu, as poucas cores no céu vão te lembrar o que importa Nas vogas do teu rosto a beleza da alma Bem mais do que se vê ter nas mãos um jeito de seguir em paz E logo mais toda melancolia se vestir de glória Sempre ouvi que pro dia ser bonito tem que tá ensolarado Que não há nada pra se ver quando amanhece nublado É triste, é deprê, é preguiça Mas tem coisa na vida da gente que só se entende quando o tempo fecha Tem poema que mora escondido num choro contido na falta de ar Oh, deixa, deixa vir o dia cinza Entre os versos ineblinados Retalha oscura pra quem chora As poucas cores no céu vão te lembrar o que importa Nas vogas do teu rosto a beleza da alma Bem mais do que se vê ter nas mãos um jeito de seguir em paz E logo mais toda melancolia se vestir de glória E logo mais toda melancolia se vestir de glória As poucas cores no céu vão te lembrar o que importa Nas vogas do teu rosto a beleza da alma Bem mais do que se vê ter nas mãos um jeito de seguir em paz E logo mais toda monocromia se vestir de glória